A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É A SUA PERNA? É... Desculpe. Não, não, está ótimo. Estou começando a me sentir mais quente. E você? Estou, sim. Um pouquinho. Quem sabe se eu mudar... Assim. Acho que agora melhorou. É. Quem sabe se eu colocar... O meu braço, assim. É muito melhor. Está ficando mais quente aqui dentro. Você ouviu isso? O quê? Silêncio completo. Que fascinante. Onde estávamos? Ouvi de novo. Pois eu só consigo escutar o ruído de um medroso caindo fora. Fique aqui dentro. Tchau. 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 Rústico, mas eficiente. Eu não mandei você ficar lá dentro. Será que a frase ingrato e miserável de uma figa soa familiar? Fique aqui embaixo. Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Ao raiar do século XX, alguns aventureiros se lançam desconhecido para tentar provar o impossível. A existência de um mundo pré-histórico. O visionário, a herdeira, o caçador, o cientista e o repórter. Todos em busca da maior aventura de suas vidas. Perdidos em uma terra selvagem, cercados por belezas paradisíacas. Juntos, eles lutam pela sobrevivência em um fantástico mundo povoado por civilizações perdidas. Distribuição Suen do Brasil. Versão Brasileira Paris e Vídeo São Paulo. Ressurreição Pobre homem, pobre Lord John Roxton. Não merece morrer. Quem é você? Eu me chamo Warzwick. Não gostaria de salvar sua amiga? Ainda não é tarde. Dá-se uma olhada. Não! 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 Deus do céu! Chame de volta esses seus cães. Vejam como a oferenda se debate. O quê? Mande-me soltar que eu vou te mostrar. Nós duas, sozinhas, agora. Ei! Onde é que vai todo mundo? Foda que não tomou nada. Você foi purificada. Agora já está pronta. Estou pronta? Estou pronta para quê? Uma oferenda para os deuses. Olha, eu estou lisonjeada, mas é que... Eu tenho tão pouca coisa para oferecer. É sério! Você tem no seu coração. Não. Não. Sua amiga dará o último suspiro quando o sol estiver a pleno. A menos, é claro, que você queira salvá-lo. Mas eu estou morrendo. Talvez. Talvez não. O universo possui equilíbrio. Se você viver, alguém deve morrer. Um perfeito estranho. Alguém que nem mesmo você conhece. Mas se você morrer, irá com Margrid. Eu acho que estou sonhando. Ora, o que temos aqui? A força vital de John Rockstone. Veja como é frágil. Veja como o define. Em um instante, existe luz. E no próximo, apenas trevas. Mas quem é você? Você a quer de volta? Quero. Mas há equilíbrio. Alguém deve morrer. Certo. Me dê. E salve sua amiga. Estaremos de volta à casa da árvore pelo meio-dia para pegar alguns mantimentos frescos, tirar uma soneca de meia hora e voltar às buscas. Por que a pressa de repente? Roxton e Margrit estão ao norte. Summer e Challenger ao sul. Então temos que ir para o oeste. Ei! Você está bem? Melhor que nunca. Estamos tão perto que até sinto. Qualquer dia encontraremos a saída deste molde. Se não morrer do coração, antes. Já chega de insetos e estou farto da selva. E se ouvir mais um maldito dinossauro, tem mais. Eu quero minha família. Eu quero meu emprego. Eu quero... Continua. Muitas coisas. Eu quero o meu mundo. Você quer sair do planalto tanto quanto eu. Não quer? Raptors. Vamos. Bela, tiro. Parece que devo uma para você. Esqueça. Claro. Depois que me entregarem suas armas... O que foi que disse? Disparou as duas cargas. E no caso de estar pensando que pode alcançar essa arma na sua cinta, no instante que largar o rifle, estará morto. Você está alucinado. Nós salvamos a sua vida. É por isso que estou dando uma chance. Mas a minha paciência se esgota rápido. Temporada de caça. Temporada de caça. Mas o que é isso? Eu sei que podemos entrar em um acordo. Por que tem que ser o coração? Bios, Rick, Atene, Per, Hans, Gosmaor. O que você acha de algumas aparas de ue? Um cacho de cabelo. É da cor natural. O que você acha de alguma coisa? John! É mais tarde do que nunca. Largue a faca. Até que foi fácil. A morte saúda. Cuidado! Quer lutar com a espada, não é? Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Por que você não fica boa assim? Nossa, ela tem direitos afiados. Acredite, ela não é humana. Eu pensei que você... Levante-se. Mas ela matou-te. Antes que os amigos venham. Você acha que perdemos ele? Eu não sei. Nem tivemos tempo de cobrir nosso rastro. Eu vou dar uma olhada. Vocês têm um belo castelo nas alturas. Rápido! Trave o elevador! E então? Sem sorte. Eu trouxe muitos amigos desta vez. E vou dar uma chance. Rendam-se e viva! Quanto nós ainda temos de pólvora? Pouco para usar contra eles. Tic-tac! Tic-tac! Ninguém rouba minha casa. Tic-tac! 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 Felicitações. Ela vive. Muito bem, Lord John Rockstar. É amigo seu? Eu cumpri minha parte no trato. Agora é sua vez. Minha vez? Trato? Que trato? Alguém tem que morrer. Um homem que não conhece. Eu me lembro. Do que está achando graça? De você ter que matá-lo. Você não disse nada disso. Surpresa. Isso é engraçado. Você é o único que pode tirar a espada cristal da rocha. Com licença. Será que alguém pode me explicar que diabos... Desculpe, o que está acontecendo? Não tem nada acontecendo aqui. E eu nunca prometi matar ninguém. Vamos. Ah, que cavaleiro. Será que dá para me contar agora? Ele já é muito velho. Iria morrer logo, de qualquer maneira. Como ele fez isso? Vamos esclarecer uma coisa por aqui, garoto. Eu não mato ninguém. Nem mesmo seu próprio irmão. Você já está condenado, Lord John Roxton. Não fará diferença nenhuma. Vá para o inferno. Roxton. Depois de você. Fale com o Lord John Roxton, por favor. Mas por que eu? Devia saber. Ele trocou a alma dele pela sua vida. Margaret. Eu gosto de você, Margaret. Farei um acordo. Pode falar. O que o Lord John Roxton tem a fazer é devolver a espada a cristal. Disse espada de cristal? Está cravada numa rocha aqui perto. Depois. Eu cuidarei do resto. Vem, suponha que ele recuse. Então, tomarei de volta algo que generosamente lhe dê. A vida. Margaret. Agora. Olha, eu tenho que ir. Se precisar de alguma coisa, eu entro em contato. Em uma hora, Margaret. Se falhar, ele morre. Mas... Desperte. Meu prêmio? Foi adiado. Eu lamento. Falhei com você. Não, não. Você não. E só Roxton pode libertar a espada? Ele não me parece muito disposto. Dobraremos sua vontade. Deixa eu ver se eu entendi. Você estava morrendo. Daí apareceu aquele pequeno mago. Usou um passe de mágica. E trouxe você de volta à vida. Sabe o que isso parece? Você acha que foi um truque? Uma ilusão? Você viu a espada entrar no meu peito. Viu o sangue? Afinal, o que espera de mim? O que Oswik disse sobre a sua alma? Se arrependeu de ter salvado a minha vida? Não. É claro que não. Tudo bem. Eu acredito em você. Mas que truque inteligente. Vamos atacar antes de nos matar? Mas não o bastante. Vamos. São os ovos perfeitos aqui em campo aberto. Por aqui. Vamos nos esconder. Torra, Magnoite. Torra. E aí? Está bom. Chega de tanta emoção. Estou pronta para a monotonia. Notou que aconteceu uma coisa curiosa agora? O que? Além do fato de ainda estarmos vivos? Foi como se estivessem nos conduzindo como um gado. Floresta dentro? Mas isso não faz nenhum sentido. Por que não nos mataram em campo aberto? Exato. Por quê? O que é especial nesse lugar? Quer pelo menos escutar o que estou dizendo? E eu jamais me renderei. Esperamos escurecer. Jogaremos uma corda pela murada e desceremos. Nos matariam. Mandamos o elevador vazio. Enquanto esperam por ele, escapamos. Eles ficariam com a casa. E nós ficaríamos com nossas vidas. Não! Mas como assim não? Este lugar é a minha vida. Tudo o que eu aprendi do mundo. Meus pais. Fui aqui. Verônica. Um bordado da minha mãe que ela jamais terminou. Os discos favoritos do meu pai. Os livros que eles liam para mim quando eu era pequena. Com uma mecha do meu cabelo dentro. Na casa da árvore, é a minha vida. O meu mundo. Não espere que eu a entregue assim, sem resistência. Eu prefiro morrer primeiro. Cheguei para fazer sua vontade. Não! Como é que é este tipo de jogo? O primeiro que morre é que perde. Meu tipo de jogo. Está tudo tão calmo. Vamos tomar cuidado assim mesmo. O que foi? Eu imagino que você deve ter visto algum paraíso, um coral de anjos. Para com isso. Por favor, a morte deve ter sido uma experiência e tanto. Com uma lâmina gelada. Me cortando ao meio. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Desculpe. Tudo bem. Obrigada por ter voltado e me salvado. Pensa que eu fiz isso para salvar sua vida? Você não entende, não é? Eu fui um covarde, Margaret. Não, não. Sabe que não é da morte que eu tenho medo. É de não viver. Não acreditava que acabou. Minha vida. Minha vida! Não. Foi só isso? Não pode. Então... Não foi assim. Você não é... um covarde, John. É apenas humano. Seja bem-vindo ao planeta. Lord John Rockstone. Finalmente encontrei. Me conhece? Sim. E sei por que está aqui. E por que é, então? Veio para me matar. Está doendo? E por que doeria? Tudo o que fez foi arrancar uma flecha com pontas farpadas da minha carne. Não está sangrando muito. Fique tranquilo. Eu vou ficar bem. Verônica, eu estive pensando... Eu também. Estava certo. Não. Você está certa. Eu fui muito egoísta. Olha só para você. Você quase se matou para proteger a casa da árvore. Mas é o seu lar. É o seu mundo. É apenas uma pilha de troncos e um pouco de taipa. Não é carne ou osso. E não vale a sua perda. Temos munição para resistir mais um pouco. Eles são muitos. E quem sabe o que tentarão fazer agora? Mais uma razão para começarmos agora. O que vai fazer? Podemos nem conseguir. Mas eu garanto que não vamos nos integrar sem resistência. Não se preocupe. Não considero isso algo pessoal. Você terá que me matar. Quanta nobreza. Osric não me fará matá-lo. Não subestime o jovem mago. Os poderes de Osric são enormes. E como sabe? Ele provém do mesmo plano que eu. Plano? Você veio de um plano? Plano, uma dimensão, como você queira chamar. Uma existência alternativa. Mas é claro. Então, está dizendo que você e Osric são criaturas mágicas? Como deuses? Não provoque. Pode um deus se cansar? deus se cansar. Sentem-se. Suj, quem quer, ou o que quer que seja? Por que Osry quer você morto? Sou seu carcereiro. Eu não vejo nenhuma grade. Eu mantenho preso aqui, neste mundo mortal. Mantendo seu mundo a salvo. A salvo? O que ele fez? Minha cara, se soubesse, enlouqueceria. Se você não é como nós, como irá morrer? Nada pode matar-me. Exceto, é claro, a espada cristal. E o que isso tem a ver comigo? Somente um condenado puro de alma pode libertar aquela espada. Condenado. Tá bom, jovem demais. Por que não mudamos de assunto? Condenado. Só em seu coração, que é o seu único juiz final. Após a morte de seu irmão, você condenou uma parte do seu ser, ainda que em essência continua tendo uma alma pura. Você é o homem perfeito para a missão. Fique tranquilo, meu velho. Está a salvo. Eu não tenho a menor intenção de sacar aquela espada. Mas você não vê. Aí está a beleza da parábola. O caminho do inferno é forrado com boas intenções. Quem disse que não temos um senso de ironia? Meus homens falharam. Eu vou arrancar suas entranhas. Controle-se. Tudo está indo de acordo com os planos. Mas o homem e a mulher estão perdidos para nós. O Lord John Rockton jamais poderá escapar. Eu tenho uma pequena parte dele. Conheça esse lugar. Ele fica uma hora daqui. Está vendo? O Lord John Rockton será sempre meu. Eu acho que é este. Ou, pensando bem, talvez não seja. Mantimentos deteriorados e restos. Tenho certeza que sabe fazer. Observei o challenge. Ele sabe o bastante para saber o básico. Achei. É este aqui. O cheiro de carne podre. Dióxido de enxofre é o que preciso. Um pouco de pólvora. Ai, meu Deus. Jesus! Põe na clã. Última chance. Queimei em tudo. Ou me entregam à casa da árvore agora, ou queimarão com ela. Agora! Seja o que fazer, faça agora. Se uma das flechas atingir o teto, viraremos uma bola de fogo. Não podemos deixá-lo assim. Ele é só um velho. Ele não é só um velho. Seja lá o que for. Quanto mais longe da espada cristal, melhor para ele. E longe de mim também. Não paro de falar sobre essa espada, mas ela não está em lugar nenhum. Faz diferença? Vamos logo para casa. Quanto munição ainda tem? O que? O que está contando? Deixe para lá. Atire-se. De quem é isso? Não podemos ser amigos? Acho que não. Não. De mulher para mulher, o que fiz para você? Recusou minha oferta. Vamos dizer que meu coração decidiu que não. é um ex-luxo que não é. Não tem dimension de sua espada. Não! Não. 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 Não, não. Não. A espada foi desfeita. Costa. Graças a Deus, vire. Acorde. Acorde, acorde. Está na hora. Calma, calma, sou eu. Eles foram embora. Ah, não. A espada. O que tem ela? A espada cristal estava naquela rocha. E daí? Eu atirei. Então o velho mago estava certo. Não temos muito tempo. Acorde. Eu trouxe boas novas. Rockstone. Sou eu, abra. O que é? Rápido. A boa nova é que você irá morrer. Espada cristal. Livre. Após tantos milênios. Livre. O homem que se chama Rockstone não ousará contra mim. Esquerda, direita. Onde está a espada? Quer ver? Está para você. Está para você. Meu rei. Entrego sua espada. Eu sempre fui uma serva fiel e cumpri a minha parte nos acordos. Sim, de fato. Minha bela e minha reira. E minha graça. Lamentavelmente. Se encontra em outra vida. Chegamos tarde. Desculpe, amigo. Foi a espada. Eu não quis tirá-la. Se esquece de quem sou, não existem acidentes. Não existem. Calma, amigo. Osric está agora a caminho do portal. Irá cruzá-lo. Marguerite. Pegue água. Vamos tentar fazer um curajamento. Não tente. Não pode salvar-me. Um condenado só pode... salvar-se a si próprio. Não. Não, 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 não. Me diga como. Me diga. Me diga como. Osric. Não. Não. É hora do plano B. Eu ouvi o que ele disse. Osric no altar. Escuta, se ele escapar. Poderemos perder muito mais do que ele. Não aperte muito. Temos que ter certeza de que vão estourar. Perfeito. Está pronta? Com certeza. É uma pena. Se eu não posso tê-la, ninguém pode. Dessa vez, acertem no teto. Corra! vai ter que fazer melhor que isso. Aqui tem mais dois. Isso deverá espantá-los. Certo. Mas que... Sabe o que isso parece? Vocês não vão acreditar. Estão jogando sujeira aí em nós. Ah, que cheiro. Parece carne estragada. Está funcionando. Continue. Tem mais alguns. É bom mesmo se acostumarem com esse cheiro. Porque é assim que vão ficar. Este é o último. Quando eu fizer minhas mãos nesses malditos... Eu acho que estou ficando enjoado. Calados. Escuta. Esse cheiro. Malditos. Estão atraindo todos os rapos da região. Vamos dar o que fala daqui agora. Este não é o dia deles. Parado. Alto lá. Ora, quem diria? Lorde John Rockstone. Quem é você? Onde está Osric? Já está condenado. Não fará diferença. Você. Veio assistir ao meu triunfo, não foi? Adequado, não concorda? Sem você, eu não teria isto. Agora, irá ver cenas proibidas aos mortais. Me verá cruzar o éter. Ninguém. Vai a lugar nenhum. Tolos. Sou imortal agora. Você não poderá me matar. Talvez não. Mas aposto que posso atrapalhar um bocado. O que foi que você fez? Nós gostamos tanto de você, que queremos que fique. Vamos terminar com você, Lorde John Rockstone. Você irei implorar para morrer. Vamos, Lorde John Rockstone. Está pronto para o seu fim? Não. Nem. Pensa. John. Eu lhe dei a vida. Desculpe. Eu não poder. Retribui. Do seu favor. Você está bem? Eu? Claro que estou. Estou ótima. Olhe. Ele se foi. Finalmente se foi. Não, não olhe para trás. É tolice. Será um prazer. Depois de tudo que passaram, um bom jantar é o mínimo que poderíamos fazer. Absolutamente certo. É o mínimo que fariam. Jallenge é preciso de um garfo e Summerlee. Pode me servir mais uma taça de vinho, por favor? Cadê o Rockstone? A comida está esfriando. Eu vou buscá-la. Não, tudo bem. Eu sei onde ele está. Um brinde. A quê? A nossa vida. Claro. E? É o que nos reserva o amanhã. Um centavo por seus pensamentos. Muito caros, portanto. Se tem alguma pessoa condenada aqui, não é você. Não diga isso. Pelo menos você tem a alma pura. Da última vez que vi a minha, ela precisava ser lavada. Talvez seja por isso que estou sempre por perto para te levar. É um trabalho sujo, Márcio. Alguém tem que fazê-lo. O jantar está servido. Você disse sempre. Eu disse. Venham, vocês dois. Raptor, frio, fica horrível. O convite veio em boa hora, professor. O convite veio em boa hora, professor. O convite veio em boa hora. Vem com o convite. E? Tchau, tchau. 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 Marguerite? 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 Para. Os negócios do macaco vão ver. Que lindo! É, ele fugiu. Que peça estranha. Em sua mão, a origem de toda a humanidade. Funcionou. Que ótimo! Funcionou! Que bom! Eu estou ótimo! Tem alguém muito feliz. Oh, louco. E nunca mais eu vou ter que comer outro cupim. Enquanto eu viver. Oh, Billy. É, é claro. Billy. Talvez seja muito tarde para você. Eu sinto muito, Billy. Quem é você? Quem? Eu? É, ouvimos você gritando. Quer dizer, está tudo bem? Ah, sim, sim, sim. Eu estou bem. Por que eu não ia estar? Eu estou bem. Também estava atrás do macaco ladrão? Macaco? Que macaco? Eu não estava atrás do macaco nenhum. Ah, vocês... Eu estava atrás do meu papagaio. É, Billy. Minha preciosidade, Billy. Bem, então eu... Eu preciso ir. Adeus. Espera, espera aí. Como chegou até o platô? Ah, eu já corri muito nesse mato por hoje. Ah, mas que homem estranho. É. Parece que fomos roubados. É, por um macaco. Macaco? É. Sumiram mais algumas coisas além do inestimável colar de Margaret? Nada que eu tenha notado, mas ele bagunçou a casa toda. Quando eu pegar aquele primata ladrão, vou ensinar uma coisa para ele. Que delicada. Esse é o problema com os macacos. Ele tinha tantas peças que vocês nem podem imaginar. E você deve ter se apossado de todas, não é? Não seja rude. A maior parte era lixo. Exceto essa. É uma esmeralda? É, mas não chega nem perto do valor dos diamantes que ele roubou de mim. Mesmo assim, é lindo. O que diz essa inscrição? Alguma coisa sobre a mão de alguém e a origem da humanidade. Dos dinossauros, viemos e... Ah, eu sei que na minha família tem alguns. De onde veio? Quem se importa? Me pertence. E se ele for de alguma tribo que divide essa pequena parte do paraíso com a gente? Olha só. Manchou a minha mão. A minha também. O que será que fez isso? Um óleo ou alguma química da rocha? Um estigma? Onde? De onde eu deixei? É uma visão e tanta. É uma visão e tanto. Você sabe o que queremos, Jack Keller. O que fez com ela? Tá bom. Eu perdi. Bom, alguém roubou. Ela sumiu. Do mesmo jeito que seu pássaro a pegou de nós? Bom, sabe o que é? O Billy não sabia que era de vocês. Como é que podia saber? Foi roubada do altar sagrado. Sabia que não era sua. Tá bom, tá bom. É, bom, eu acho que... Eu acho que não devíamos ter pegado, mas o que se pode fazer? Vivendo e aprendendo. Mesmo assim, foi muito bom te ver de novo, Eba. E por falar nisso, você tá muito bonita. Vamos, Billy, tá na hora. Já tô indo! Vai nos levar até a pessoa que está com a pedra ou vou enterrá-lo no buraco que cavou? Ah, não seja bobo. Eu não caberia aí dentro. Cabe sim se eu cortar você em pedacinhos. Tá bom, é bem isso. Sem dúvida resolveria o problema, mas eu não sei quem pegou a pedra. Tá bom, deixa eu refazer a frase. Eu não sei o nome deles, mas é claro que eu posso mostrar pra você pra onde foram. De fato, eu posso mostrar a direção certa daqui. Vai nos levar agora. Não foi o que eu acabei de dizer? A origem de toda a humanidade. Queria saber o que significa. Significa uma mancha que nem eu nem o Malone conseguimos tirar da mão. Oh, Margaret, você devia ter me avisado antes. Ah, desculpe, George. Estou um pouco preocupada com a perda do meu colar. Meu preciosíssimo colar de diamantes. É, é. Você já disse isso várias vezes. É um efeito fascinante. A marca parece ser feita com tinta ou corante. A cor da gravura na pedra é fraca e está seca. É alguém tentando pregar uma peça. Eu devo ter algo aqui no laboratório que limpe isso. De preferência, algo que deixe a pele intacta. Não acha que está frio aqui? Não, não está, não. Talvez esteja ficando doente. Que ótimo. Nada. Ou não sai mais, ou vai saindo com o tempo. Pode levar a vida toda. Ah, não. Não é tão feio assim, é? Ah, se não liga de parecer um selvagem. O que tem aqui? Ratos? Tecnicamente falando, eles são espécies anãs do hidrócoros indígena sul-americano. Mas como diria Shakespeare, um roedor com outro nome. Ah, bem. Eu estava planejando testar uma vacina baseada no remédio de Zanga. A cura para o resfriado comum. Eles estão tão bonitos. É, estão. Eu os encontrei na nossa dispensa. Ratinhos safados. Tão fofos e suculentos. Tem certeza que está bem, Margaret? Claro. Só estou com um pouco de frio. Cadê a pedra que marcou a mão do Malouane? Eu acabei de vê-lo no rio, tentando tirar a mancha. É essa aqui? Quer entrar para a turma? Cadê ela? Lá em cima. Por quê? O que será que ela tem? É melhor subirmos e descobrirmos. Você sabe onde ela estava? Sim, sim. Na caverna de macaco. Fazia parte de sua moamba roubada. Não tem graça, Roxton. Eu acho que você deveria por ela de volta onde achou. Bom, por mim tudo bem. Mas Margaret pegou para ela e sabe como ela é. Ela não vai concordar assim. Escuta, essa pedra é amaldiçoada. Amaldiçoada? Como assim? Eu não sei. Mas eu lembro que meus pais me avisaram sobre uma pedra assim. Quando alguém toca, fica com uma mancha permanente. E muito doente. Eu não tenho nada. Só estou com um pouco de frio. Só isso. O Malouane também não está bem. E você, como é que está? Eu estou bem. Talvez sou um pouco tonto. Não me diga que vamos ficar doentes só por causa de uma manchinha. É possível que haja substâncias tóxicas na pedra. Essa é uma coisa que a ciência não pode explicar. Levem de volta. Ah, tá. Tá bom. Eu levo de volta. Eu vou com você. Eu vou também. Eu quero ver o lugar onde estava. Bom, eu vou ficar aqui e descansar. Que maravilha. Quer dizer que eu faço parte da turma agora. Me desculpe, parceiro. E então, lembra de mais alguma coisa que seus pais te disseram sobre isso? Ah, eu estou pensando. Eu lembro que eles conheceram uma mulher com uma maca na mão. Mas eu não lembro o que aconteceu com ela. Esqueceu logo essa parte. O que foi que eu disse? Lá estão seus ladrões. Peguem-nos. E se a gente for até a aldeia de Zanga? A Sai deve saber alguma coisa sobre isso. Não é uma ideia. As lendas de Zanga já mostraram ter algo de verdade. Por aqui. De onde é que ela veio? Eu não sei. Eu não estou vendo ninguém. Estão por toda parte? Procurem abrigo. O que querem da gente? Não é uma conversa, amigado. Ali. O homem do papagaio. Que papagaio? Quem são esses selvagens? Bom, eu tenho que pegar um trem. Calma, pessoal. Calma. Me põe no chão. Eu não vou para lugar nenhum. Você fica conosco até recuperarmos a pedra. E reze para dar certo. Isso é que usar a cabeça, Challenger. Preciso me lembrar disso. Eu acho que estão atrás disso. Como é que você sabe? Porque era o homem que eu e Margaret vimos na caverna. Ele deve ter alguma coisa a ver com isso. Que homem da caverna? Depois que achamos a pedra, ele gritava feito um maluco com o papagaio dele. Vocês não contaram nada disso. Desculpe. Tinha outras coisas para pensar. Falando com o papagaio? É. Depois ele nos viu e saiu correndo. Talvez saiba alguma coisa. Falamos disso depois. Não é seguro aqui. Certo. Obrigado. Acho que estou começando a sofrer o mesmo efeito dessa pedra amaldiçoada que a Margaret e o Malone. Não. Então estou com sorte. Nunca me senti melhor. Como você se sente? Estranha, mas aquecida. E você? Bom, eu estava meio tonto e confuso, mas agora estou com uma energia crescendo em mim, uma vontade de correr e saltar. Deve ser ansiedade. O que está fazendo? Ali. Um papagaio. Eu não vejo nada. Está bem ali. A sua vista é bem melhor do que a minha. Margaret, o que está fazendo? Segurando você para não cair. Eu estou bem. O seu coração está muito acelerado. Está. Eu não sei por quê. Isso não é óbvio? Marguerite, eu acho que essa febre está começando a te afetar. Engraçado, nunca me senti tão normal na vida. Tudo bem. Então, fica sentada. E quando o Roxton chegar, conta tudo para ele. Roxton? Ah, sim. Tomara que ele chegue logo. Estou faminta. É, eu também estou com um pouco de fome. Isso não é bom. Bom? O que está fazendo, Challenger? Parando para sentir o odor das rosas. De cravo, na verdade. Odor, aroma suave. Ah, muito bom. Eu não sinto nenhum aroma. Acho que seus sentidos estão te enganando. Ah, bobagem. Meus sentidos nunca estiveram melhores. Ah, que sentidos são esses? É que estou com muita energia. Podia subir saltando a colina só por diversão. Caso tenham esquecido, ia mostrar a aldeia Zanga. E tem pessoas agressivas atrás de nós. Tem? Não estão ouvindo. Poucos metros atrás de nós. Não estou escutando nada. Nem eu. É a sua imaginação, John. Imaginação, nada. Você é meu. Por que está fazendo isso? Para! O que está fazendo? John! Estou cheio de ser caçado como um animal. Vamos matar todos. A febre está te perturbando, Rock. Tire suas mãos de mim. Vamos pegar esse mote de covardes. Ei, ei! Fique calmo. A aldeia de Zanga é para este lado. Por mim, tudo bem, loirinha. Vamos indo, então. Eu nunca vi ele desse jeito. Ah, e nem eu também. E então, seus ratinhos idiotas? O que vocês acham de sair para brincar? O que vocês acham de sair para brincar? Marguerite! Onde é você? encrenca, encrenca, encrenca! De onde você veio, meu bom amigo empenado? Bonito! Oh, muito bonito. Muito bonito mesmo. Encrenca, encrenca, encrenca! Não seja ganhado. Não precisam ter medo. Todos têm seu lugar na cadeia alimentar. Marguerite! Delicioso. Vai querer um? Bom, já que ofereceu... Eles parecem tão gostosos. Muitos suculentos. Mas não tanto quanto você. Não, Marguerite. Não comece de novo, tá? Não precisa ter medo, meu querido... jornalista. Você está tão quente... e gostoso. Que tal nos enrolarmos um no outro... em algum lugar? Está começando a me assustar, Marguerite. Hum, seu cheiro é tão gostoso. Você é suculento. Marguerite! Eu não sei o que deu em você. Mas fique longe de mim. Fique longe de mim. Você está tão irresistível. Não, 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 não. Oh! 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 Será que dá para parar de comer essas frutas e continuar andando? Não são frutas, são folhas. Sabe, é incrível o quanto este meio ambiente é comestível. Está comendo cardo? Quanto mais comermos, melhor preparados estaremos para lutar com eles. Lutar? Por que não comemos eles? Uma sopa com sangue daqueles selvagens mataria a minha fome. Vejam o que estão falando. Estão ouvindo o que falam? Parecem dois animais. Oh, Veronica, não seja ridícula. Que braço mais gostoso que você tem? Ah, não. Não me ponha no seu cardápio. Vamos logo para a aldeia de Zanga. Os selvagens estão no nosso rastro. Segure aqui. Eu vou pegá-los. Vamos logo para dar vocês. Vamos! 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 Isso é magnífico. Não temos tempo para apreciar a paisagem. Vamos? A vista é incrível. Esqueça a vista, porra! Porra! Verônica! O que é isso? O que é? Para onde está nos levando? O que é isso? Vale. O que é isso? Me soltem! Me soltem! Não vê que ela está ferida? Cadê ela? O que é ela? A pedra sagrada nos pertence. Quem é você? Somos os canos, a origem de toda a humanidade. Neste caso, senhora, na escalada da evolução está um passo à frente das algas. Procurem! Não estamos com a pedra! Jack Keller. Você me enganou pela... Para onde ele foi? Achei-no! Marguerite! Marguerite, eu... Desculpe por ter fugido de você. Sabe que eu não me sinto muito bem. Estou me sentindo esquisito. Mas... O que há de errado comigo? Apenas. Fique longe de mim! Marguerite! Marguerite! É você? Oh! Oh! Não, não! Não! Não podem se esconder com um cheiro desses. Billy! Ah! Oh! Eu achei que tinha perdido você. Cuidado! Cuidado! Devia ter ouvido o pássaro. Não, por favor. Não me machuque. Tá bom? Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Cadê meus amigos? É o que eu estava tentando falar para você. A Eba está com eles. Continue. Bom, como eu disse, eu estava tentando te avisar. A Eba e os selvagens me sequestraram. Até tentaram me matar, sabe? Mais uma mentira. Eu corto sua garganta. É claro. Você está bravo, não é? Quem não estaria? Mas pode acreditar. Precisa se acalmar. Porque ficar nervoso só vai acelerar as coisas, sabe? Acelerar o quê? Eu acho isso péssimo. Péssimo mesmo. A comida está muito boa. Charles. Eu quero mais. Já sabe o que está acontecendo com você? Eu não sei. Eu acho que estou me transformando em algum animal, não é mesmo? Nós vamos impedir isso. Se isso for por causa da maldição, então temos de devolver a pedra a essas pessoas. Está tão difícil pensar claramente, mas aquela inscrição, a origem de toda a humanidade, deve significar alguma coisa. Se essas pessoas estão evoluindo, bem, eu vou voltar para o início. Voltar para o início. Voltar de onde começamos. Voltar de onde começamos. Margaret, você está aí? Estou descendo. Todos têm seu lugar na cadeia alimentar. Dona! Vai! Não. Não. Onde está? Onde pegou isso? Billy achou. Quer dizer...roubou dos canus e deu para nós. Eu não sabia que era amaldiçoada. Como eu saberia? saber. Como funciona? Quem tocá-la se transforma no maldito animal. Então por que não funciona com os canus? Eu não sei, talvez eles já sejam selvagens o bastante, talvez sejam imunes, só sei que o Billy virou papagaio e eu virei, eu virei um macaco. Ah, sei, um macaco que roubou a casa da árvore. Exatamente, sabe, eu pensei que se pudesse fazer algum bobo, quer dizer, alguém pegar a pedra amaldiçoada, eu e Billy nos curaríamos. Então voltou a ser esse cafajeste quando tocamos a pedra. É, isso mesmo, sabe, eu tenho algumas qualidades, mas é, essa é a parte principal. Por que seu amigo não voltou? Eu não sei, não faz sentido, é certo que talvez... Talvez o quê? Como eu disse, Billy a roubou, mas a sua amiga roubou de mim, então talvez só um de nós possa ser salvo, o último que tocá-la. Ah, desculpe, Billy, não sabia que estava ouvindo. Ah, tudo bem. Então se eu devolver a pra você, eu posso me salvar. Ei, 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 espera aí, eu não fiz as regras, tá bom? Eu e Billy somos exploradores, viemos à procura de ouro e ainda não sabemos como voltar pra casa. Sabe, olhe pra mim, eu não tenho tesouro, tenho um papagaio como parceiro, o que é que eu sou, algum pirata? Então pegue seu tesouro, essa esmeralda deve valer alguma coisa. Ah, tá, obrigado, mas se devolver pra mim, seus amigos continuarão sendo animais, como você e Billy. Ah, perigo! Se eu os perder por sua causa. Lembre-se do que eu disse, ficar nervoso só piora as coisas. Challenger, você é um homem da ciência. Precisa lutar. Não consigo pensar. Seu amigo está quase pronto. Precisa parar com isso. Roubaram nossa pedra. Este é o preço a pagar. Que dor. De onde foi que vocês vieram? E de onde veio essa pedra? De quem a roubou dos deuses? Nós o matamos por sua missão. E todos que tentarem devolvê-la, devem morrer também. Challenger, o que está acontecendo? O quê? Comigo? Eu não consigo me controlar. Challenger. Você me entende? Ah, acho que não. Grande espírito da água, ouça o chamado. Somos suas criaturas. Temos que descobrir de onde esses selvagens vieram. A origem de toda a humanidade. Guie-nos do fundo da ignorância ao auge do conhecimento. Diante das cavernas das trevas, quando a luz se espalhar nas águas selvagens, guie-nos... Caverna das trevas, águas selvagens, eu sei onde fica. Traga-a de volta às nossas mãos. Agora faça exatamente o que eu disse. Vai. Ei, Eba, olhe o que eu tenho aqui. Peguem-nos. Agora eu queria ser uma caça. Peguem-no! Ele não pode fugir! Vamos para ele! 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 Aqui! Aqui! Roxton, graças a Deus, eu achei que tinha perdido vocês. Cadê o Challenger? Está olhando para ele. Faz tempo que eu não como. Olha, eu sei o que nós temos que fazer. Está com a pedra? Dó. Meu Deus, anda, temos que correr. Ei! Para com isso. É o Challenger que está olhando. Você lembra? É o homem que você jurou proteger com a sua vida. Isso foi antes. Não! 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 Para! Está ouvindo! Para com isso! Challenger! Não! Os canos estão voltando. É hora de morrerem. Escuta que não! Você vai me ajudar a salvar nossos amigos. Vamos! O que foi agora? Sangue. O seu braço. Você é tão bonita. Sua pele é macia. Carne é muito terra. Fique longe de mim, entendeu? Verônica, minha compreensão. Estou ficando muito fraca. Estou me sentindo... É tão maravilhoso. Hoxton! Não! 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 Vamos! Estão indo para as águas selvagens. Para a nossa origem. Peguem-nos! É ali. É o lugar onde tudo começou. Os selvagens vieram de um pântano. Essa pedra maldita não deveria ter saído daqui. Deve ser este o lugar. O que mais tem aí? Levem-os para as águas selvagens! Acho que vou descobrir. Vou distrair nossos amigos. O que mais tem aí? Estou... Estou... Estou! Estou... Estou... Estou! Não, não! 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 Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! O emissão! Anônica! Aterrissamos. Pode-se dizer que sim. Fique longe desse derramamento de ácido. Que lugar é esse? Terra incógnita. Uma terra desconhecida. Nada está lá fora, e tudo está lá fora. Por mais que eu queira apreciar a paisagem, temos muito o que fazer. Precisamos drenar esse ácido primeiro. Vamos lá. Um, dois, três, agora! Mais uma vez. Força! Um, dois, três, agora! O ar é muito rarefeito, George. Me lembra o Himalaia. A concentração de oxigênio é muito menor que aquela que estamos acostumados. Provavelmente por causa da quantidade necessária para produzir toda esta luz eletroluminiscente. Quanto oxigênio a menos? O suficiente para evitar que o gás de hidrogênio explodisse quando o balão foi rasgado. Eu vou parar de recalmar. Mais uma vez, então. Vamos lá? Parece que perdemos nossa limalha de ferro. E metade da provisão de ácido sulfúrico. Sem ferro não se pode fazer gás de hidrogênio para encher o balão. E sem o balão, não podemos voltar para a superfície. É o que eu sempre quis. Um lugar que me aborrece mais que o platô. George, temos companhia. É, ela parece humana. Muito humana. Olá. Meu nome é George Challenger. Eu sou Alice. Vocês são da Terra acima do céu. Sim, somos. Somos da superfície. Você matou demônio. Eu posso. É uma garra de pterodáctilo. É removida recentemente. Pelo tamanho eu tinha, uns dois ou três anos. Da mesma idade que aquele que você matou, Ned. Atirou nele do seu balão. Isso mesmo. Ótimo. Eu vou andar no seu balão. E vocês vão me mostrar a minha terra de uma grande altura. Isso não vai ser possível. Como você pode ver, o nosso balão não está pronto para voar. no momento. O que pode tornar possível? Ferro, talvez. Ferro? É. Não significa nada para mim. Eu posso examinar a sua espada? Parece promissor. Sua espada é feita de ferro. Então o ferro é a pedra de Arjax. Me diga de quanto precisa. O suficiente para fazer 20 espadas no mínimo. Vou pegar o ferro que precisa. E depois me leva no seu balão. Será que alguém não acha que isso está bom demais para ser verdade? Ferro é ferro, Margaret. E precisamos dele para chegar em casa. A sua amável oferta foi bem aceita. Tá bom. Então a senhorita prestativa vai nos ajudar a encontrar ferro. Isso não vai consertar o balão. Bom, falando em senhorita prestativa e no balão rasgado... Eu tenho um trabalho para você, Veronica. Os homens sempre se apaixonam por uma carinha bonita. É melhor ela não estar mentindo sobre onde achar ferro. Pelo menos é problema deles. Achar a safe e fazer a cola para consertar do balão é nosso. Temos que achar algumas plantas primeiro. Estou começando a achar que nada cresce aqui embaixo. Tem que ter alguma coisa comestível, Margaret. Onde tem que ter odátilos e pessoas, tem que ter plantas também. Eu acho que sim. Mas natureza é natureza. Isso nunca muda. Tem razão. Só as pessoas mudam. Como você e o Malone? Eu não acho que ele tenha mudado tanto. O pobre rapaz está apaixonado por você desde o dia em que se conheceram. Mas eu não sou apaixonada por ele, Margaret. Tem certeza? Se eu estivesse apaixonada por ele, eu iria com ele para qualquer lugar. Até para Londres. O verdadeiro amor vence tudo. Eu já ouvi isso antes. Sabe, uma vez eu segui um homem desde Monaco até Xangai. E o que aconteceu? Só posso dizer que depois de Xangai eu não faria de novo. Pobre Hoxton. Bem que ele poderia me seguir, para variar. Ah, eu acho que ele seguiria. Bom, pelo menos durante um tempo. Se eu soubesse para onde estaria indo... Alice, onde as pessoas vivem aqui embaixo? Minha aldeia fica a cinco intervalos de sono. Cinco intervalos de cinco dias? O que faz tão longe de casa? Para ganhar meu lugar como uma guerreira, saí em busca da garra de um demônio do céu. Por causa de vocês, eu achei. Mas ganhar o troféu pela matança de outro homem, isso não vai contra as regras? As histórias do meu povo ensinam que muitas estradas podem levar a um único destino. Como eu consegui a garra, não é importante. Só que eu voltei com ela. Gostaria de ouvir mais sobre essas histórias. E eu gostaria de ouvir mais sobre vocês. E de onde vocês vêm? Bom, não há muito a contar. Há três anos eu me juntei a uma expedição. Cruzamos um oceano, descobrimos uma terra misteriosa sobre a superfície, em cima do seu mundo. Éramos cinco, então. Professor Challenger, Professor Summerlee, Margaret Hoxton e eu. E quanto à Veronica, onde a encontraram? Na selva, onde ela viveu sozinha desde que seus pais desapareceram. Ela significa muito para você. Bom, ela nos abrigou. Nós vivemos na casa dela, na árvore. Você vive com ela e ainda não são amantes? Nós somos amigos íntimos. Tem outra pessoa? Não. Não, no momento, não. Isso é bom. Bom para mim, quero dizer. Por que você diz isso? Tem muitas possibilidades. Parece plantas de oásis, como aquelas do platô. Espero que elas tenham seiva, como plantas de oásis. Não. Só mais uma para encher. Olha, aquelas parecem boas. Escuta, voltando àquele nosso assunto. Ah, certo. Você e o Hoxton. Boa tentativa. Boa tentativa. Mas que tipo de save é essa? Marguerite! Não se aproxime! Verônica! Não! Ah! Não! Ah! Não! Ah! 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 Você faz alguma coisa de bom e não tem ninguém por perto para ver. Vamos pela atorvecida. É um novo caminho até Tipeirelli. Vamos. Bom trabalho, Rox. Agora, tudo o que precisamos é um pouco de cola para consertar. Olhe para este lugar, George. Você acha que Verônica e Margaret terão chance de achar alguma planta neste lugar? Claro que sim. As sementes aerotransportadas da superfície devem cair da caldeira do mesmo jeito que caímos. E as plantas resultantes através do século se transformaram em espécies mais capacitadas a sobreviverem aqui embaixo. Adaptação evolucionária, é? Isso se aplica também aos pterodáctilos dos albinos? A ausência da luz natural provoca a perda da pigmentação da pele. Exatamente. Quando as condições mudam, a vida precisa mudar. George, se as coisas não funcionarem, hipoteticamente falando, você acha que podemos nos adaptar neste lugar? Tendo em vista o calor, a falta de oxigênio e aqueles caldeirões geotérmicos soprando uma fumaça tóxica dos diabos, eu sinceramente duvido que possamos sobreviver dois ou três dias mais, que dirá adaptar. Challenger. Chegamos. Eu seguro ela. Devagar. Devia descansar agora. É mais frio na superfície? Eu achava que não. Você é corajoso. Andando pelo meu mundo, confiando na minha palavra e eu sou uma estranha para você. Na verdade, quando faço essas coisas, meus amigos acham que eu sou louco. Especialmente a Verônica. E o que você acha? Eu acho que fiquei escrevendo artigos secundários durante muito tempo. Tomando notas quando devia ter entrado em ação. Você quer ser um guerreiro, do mesmo jeito que eu. Não, eu vi a guerra, até. Eu prefiro ter aventuras que ninguém jamais teve. É por isso que eu quero voar no seu balão. Para ver coisas que ninguém mais viu desde que o último balão visitou nossa terra. Outro balão veio aqui? Quando? Dez estações de crescimento atrás, quando eu era uma criança. Os anciões da aldeia ainda contam histórias sobre ele. Dez anos atrás. Quem estava nele? Eles disseram que eram Leitons. Thomas e Abigail. O que aconteceu com eles? Ainda estão aqui? As histórias dizem que eles viveram entre nós há algum tempo, mas eles partiram no balão. Por que esses Leitons interessam a você? Porque Thomas e Abigail Leiton são os pais da Verônica. Verônica. De novo. Verônica é importante para você. Todos os meus amigos são. Mas ela é mais que uma amiga. É. Bom, não, não exatamente. Ótimo. Então ela não tem direito de contestar isto. Você ainda não está livre. Meus amigos estão contando comigo. Conosco. Precisamos achar o ferro. O que seus amigos precisam instalar adiante. É. Provavelmente foram os esporos da planta que vocês encontraram. O poço dela está fraco. Mas estável. Esses esporos com certeza devem matar os animais cujos corpos fertilizam o solo. Eu já tive o suficiente das maravilhas da natureza por um dia. Ela vai ficar bem? Bem, é o resultado mais provável. Challenger é o único resultado. Desculpe. Rápido. Os fogos são imprevisíveis. É uma mina de ferro abandonada? Quase. Daqui em diante, silêncio. Faça o que eu disser. O que é isso? Alice, quem são estas pessoas? Exilados da minha aldeia. Guerreiros fracassados. Se eles nos pegarem, nos matarão. O que é isso? Alice, isso é roubo. Deve ter um jeito melhor de conseguir ferro. Não tão rápido. Quer ir para casa ou não? Muitas estradas, um único destino. Ladrões! Vem! Vem! Vamos, vamos! Parado! Intruso! Roubar das cavernas de Arjax é proibido. A lei é clara. Todos os ladrões devem morrer. Vem! Você lê tudo? E ainda rouba de mim? Alice! De joelhos! Martian! Não! Então, renda-se. Não, Malone, não confie nele! Amorre eles! Ele é inocente, Arjax. O crime foi meu. A pergunta é... Por que um guerreiro faria isso? Ou isso... é roubado também? Você falhou na sua busca. Não tem direito de zombar da minha vitória. Na minha caverna. Eu tenho direito de tirar a sua vida. Todos são exilados covardes como você, com medo de uma briga justa. Arjax! Ele tem um balão, como os Leitons. Me mostre! Me mostre! Me mostre! Me mostre! O Challenger Hidro Aeroesférico, versão 2. Mentiroso! Esse não é o mesmo! Eu vi voando, Arjax. É do jeito que o povo disse. Aqui. Esse é o balão dos Leitons. Não, esse é... É um balão a ar quente. Está vendo esse braseiro no meio da cesta? Ele esquenta o ar que enche a bolsa. Esse é um novo tipo de balão. Que usa um tipo diferente de gás. O gás de hidrogênio. O Challenger fez isso usando ácido nesses tanques. E as pedras de Arjax. Arjax, ele precisa da pedra para ir para casa. Você pode entender isso. Você vai me levar até seu balão. E vai fazer voar como as histórias contam. Ou... Eu cortarei a sua carne com a minha lâmina. Eu não posso viver com isso. Não! Você não ganha pontos sem técnica, George. Ao contrário, Roxton. Meu velho e querido amigo Pablo Picasso me ensinou que se você segurar o pincel desse jeito, você consegue. Olá! Parece que nossos ferros chegaram. Eu não gostei com quem eles vieram. Bom sujeito. Não é o suficiente, mas acho que vai dar. E estamos muito gratos a você. Meu nome é Arjax. O seu balão vai voar agora? Claro que sim. Eu vou voar nele. Por que não veremos os ingressos? Nós fizemos uma barganha. E nós a manteremos. Nós temos ácido o suficiente. E agora, graças aos nossos novos amigos, temos ferro o suficiente. Uma viagem agora não será imposição, não é, Roxton? Nós também fizemos uma barganha. Nossas armas. Obrigado, Arjax. Isso está se transformando em uma aventura para todos. Onde está a Verônica? Ela teve um encontro mal sucedido com a flora local. Não há danos a longo prazo. Ela está embaixo da tenda. Trouxe um presente para ela. Leighton. Os pais da Verônica. Parece que seus pais não só exploraram o platô lá em cima, como também decidiram que eles possam ir embora. até aqui. Ou pelo menos por algum tempo. Mas como um dos diários dos meus pais apareceu aqui? Aparentemente o deixaram como um presente para alguém na aldeia da Alice, antes de voltarem à superfície. Mas quando? Meus pais nunca tiveram um balão? Ou nunca mencionaram nada sobre um buraco na terra? As respostas podem estar aí. Obrigada, Ned. De todo o meu coração. Não existe nada que eu não faria por você. É, eu sei. Só que eu ainda não sei em que pé estamos. Eu acho que sabemos que às vezes um romance não pode durar muito. Mas uma amizade pode. Então, estamos bem. Ned, nós sempre estamos bem. Você faz parte da minha vida e sempre o fará. Bom, espero que você ache o que está procurando. Eu também. Verônica está lendo o diário. Acho que ela vai ficar bem. Onde está a Alice? Ela estava ajudando o Challenger e o Ajax a consertar a cesta. Onde está agora? Algum problema? Não, vou dar uma olhada para ver se estão por perto. Quando achá-los, diga ao Challenger que o balão estará pronto para voar em uma hora. Tudo bem, eu volto em cinco minutos. Tem alguma coisa acontecendo entre Malone e Alice? Bom... Nada que precisemos saber. Quer dar um passeio de balão? Magritte precisa ler isso. Olha a data. Três meses depois que meus pais foram embora. Mas isso é maravilhoso. O que diz aí? Todos os tipos de coisa. Por onde viajaram, o que viram. Olhe essas duas páginas aqui atrás. Aqui. Aqui eu não consigo ler. Parecem runas celtas, mas... Eu também não consigo entender isso. São desenhos, diagramas, esboços, mapas. E... Eles escreveram que me amavam muito. Enquanto sentiam a minha falta. Que lindo. Ei, nós vamos para casa. Encontrar os seus pais. Certo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Alice! Por que você foi embora? Estou procurando Arjax. O que não me contou sobre ele? Quando Arjax falhou na busca para se tornar um guerreiro, em sua ira ele causou a morte de outros na missão. Então, quando foi exilado, até seu nome foi tirado dele e ficou com o nome das pedras da mina. Por que isso é importante agora? O único jeito de Arjax lembrar seu nome e ser recebido de volta como guerreiro é realizar uma grande ação para a aldeia. Dar um grande presente. Você acha que ele vai roubar o nosso balão? Eu sei que vai. É sua única esperança. Preciso voltar e avisar meus amigos. Muito tarde para correr. Que arma é essa? Uma que eu espero que o seu mundo jamais conheça. Guerreiro! Volte para mim, Arjax. Você não vai vencer. E você também não. Não! 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 Vamos! Eu sou uma guerreira. Eu juro. Eu vou fazê-lo pagar. Não, Malone. Seu dever é com seus amigos. É o único jeito de Arjax não vencer. Não. Lombardes! Venham comigo! Lombardes! Lombardes! Mas o balão é meu! Lombardes! Temos força propulsora neutra. Quase prontos para voar! Rápido! Está sozinho! Lombardes! Arjax e seus homens vão tentar roubar o balão. O balão não está, Alice. Lombardes! Tentei atrasá-lo, mas este balão pode comprar sua liberdade. Sugiro que usemos para segurar nossa liberdade primeiro. Demos força propulsora. Já estamos prontos para voar. Solte as cordas quando eu avisar. Pronto, Balone! Pronto! Então vamos para casa! Vamos, Balone! Deixe isso para lá, droga! Balone, cuidado! Balone! Eles estão vindo! Depressa! Depressa! Não posso! Deixe isso aí, Balone! Vou lançar a corda daqui! Mas taca! Balone! 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 Corra, Balone! Eu vou ajudá-lo! Se perdermos o seu peso, vamos subir mais! Então nos desça, George! Estou tentando o máximo que posso! Balone! A escada! Joga para a escada! Balone! Isso é pela Alice! Vamos lá, Ned! Balone! Vamos! A escada! Pegue a escada! Pegue a escada! Vamos! Você consegue! Depressa! Puxem ele! Vamos! Estamos subindo! Vamos! E agora, Challenger? Direto para a caldeira com o óleo de São Nicholas! Eu medi os ventos quando estávamos no chão! Tem um ciclo definido de correntes para baixo e para cima! Então eu sugiro que... Por favor! Tire a gente daqui! Pode deixar! Muito bem, Ned! Veja o cario de sombra accessor também! Oh, ô! isations! Oingo, depressão. Tire a direita! Olha! Terre! Muita! Dizem o mar, Puxem! E aí sangromme! Precisamos descer para verificar o conceito da bolsa de gás. Isso mesmo, segure firme. O vento pode levá-lo. Voli! Voli! Voli, Veronica! Voli, Veronica! Voli, Veronica! Voli, Veronica! Voli! Voli! Quanto tempo durmi hidrogênio? Dois dias. Ela é mais do que páreo para ele. Ela tem que ser. Quando eu me livrar de você, eu vou voar mais alto. Não sou eu quem vai partir. Você não sabe pilotar essa coisa. Jogue a sua faca e vamos atendizar em segurança. Eu sou um guerreiro agora. E não há nada que você possa fazer para me impedir. Eu não sou eu. Olhe, Veronica. Ela está a bordo. Ela está indo para aquelas nuvens horríveis. Veja. O balão pode sobreviver àqueles... Foi projetado para sobreviver, mas está tão danificado. Eu acho que a Verônica será a primeira de nós a sair do platô. E ela é a única que nunca quis partir. Ela não passará por aquelas correntes. Os ventos a atrarão de volta para o platô. Mas onde? E quando? Onde quer que ela aterrisse, nós acharemos. Agora ela está como todos nós, perdida. Procurando o caminho de casa. Onde já é? Eu acho que a Verônica será a próxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL